Pô, você não tem vergonha na cara não? Esse portão caindo, irmão? Meu amigo, cuida da sua vida, rapaz. Não, mas eu só tô te dando um toque, mano. Isso aí é perigoso alguém pegar a teta, não. Isso é problema meu. Não, eu sei, borboleta. Que borboleta, truta? Eu te conheço? Borboleta é um jeito carinhoso. Calma, vida. Que vida, truta? Não, coração, só tô te falando. Coração, mano. Meu nome é Arlen. Ah, então, prazer. Qual é o seu nome? Olheiro da quebrada. Olheiro da quebrada. Nunca te vi aqui, truta. Mano, eu só tô te dando um toque de irmão mesmo, mano. Que isso aqui pode cair em cima de alguém. Mas toma vergonha, que o Natal tá chegando. Toma vergonha o quê, rapaz? Mano, eu ainda tô falando com você ainda na educação, mano. Baixa a mão, truta. Calma, tá, tá baixando. Que? Nossa, tô te dando um toque. Não vai sair, não? Não. Você vai fora da minha casa, vai, maluco. Tá bom, é que você vai fazer o quê? Que que você vai fazer? Eu vou fazer o quê? É. Você não vai sair, não? Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vai cair? Vai lá. Vai lá, tô tremendo. Ai, que tremedeira. Ai, que tremedeira. Vai, tremedeira. Vai pegar o quê? Ai, seu trouxão trouxa.